E aí galera, WSG Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí pra trazer pra vocês um jogão que está grátis pra sempre aí pra todo mundo poder pegar, jogar, jogo grátis pra sempre, dando o troféu, tudo certinho, tudo bonito, tudo bacana, beleza galera? E eu vou trazer essas informações aqui no vídeo pra vocês, então se gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal galera, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, lembrando aí galera que vai rolar mais um sorteio aí no canal, então fiquem ligados, se inscrevam porque o sorteio só rola pra quem é inscrito e essa semana eu já tô montando aqui o sorteio e essa semana já vai rolar mais um sorteio aí pra vocês de jogo grátis, beleza galera? Então sem mais delongas cara, bora pro vídeo. E o jogo em questão aí galera, trata-se pra vocês aí do Call of Duty Warzone 2.0, isso mesmo galera, lembra do Call of Duty Warzone, aquele modo grátis do Call of Duty pra todo mundo que funciona no modo Battle Royale, ele vai ter a temporada 2.0 galera, que vai trazer muitas novidades como novos modos, novos mapas, rebalanceamento de armas, rebalanceamento de operadores, vocês vão poder jogar, tem muita coisa nova pra vocês poderem fazer nesse jogo. Ele tá disponível agora pra vocês poderem pegar tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5, tudo que vocês vão fazer é ir lá na PSN e pesquisar o jogo Call of Duty Warzone e ele já vai aparecer certinho pra vocês poderem fazer o pré-download e pegar e jogar esse jogão certinho, tudo bonito, tudo bacana, dando troféus galera. Então eu acredito que todo mundo que gosta de um COD vai pegar essa versão 2.0 pra poder jogar, principalmente quem jogava a primeira versão. Eu particularmente não sou muito fã, até porque eu morro feito um doido, não consigo jogar esse tipo de jogo. Mas fica aí pra vocês ainda mais jogado com amigos galera, pra vocês fazerem aquela resenha, zoar, curtir, então corram lá e peguem o Call of Duty Warzone 2.0. Então é isso aí galera, COD Warzone 2.0 aí disponível pra vocês pegarem, baixar, jogar. Tem novos modos, novos mapas, rebalanceamento, muita coisa nova pra vocês poderem pegar e jogar. Um CODzinho aí é sempre bom pra quem gosta, eu particularmente não gosto, até porque eu morro feito um doido. Mas, pra quem curte, curte um CODzinho, tá aí pra vocês poderem pegar e baixar, beleza galera? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou... Até!